Fala pessoal, voltamos com mais um quadro dos rankings japoneses, dessa vez com os 10 personagens que os japoneses consideram os mais pervertidos de todos os tempos. Teve 4 mil votantes, foi feita no site GoRanking, que é um famoso site japonês, pessoas de 10 a 60 anos de idade votaram na lista, e no final coloquei uma outra lista, no caso, de 2014, com o mesmo tema, só que do site Sharapidia, que também é um famoso site japonês. Número 10, Koyomi Araragi, da série Monogatari, esse é bem normal entrar na lista, o cara é um mega pervertido, teve um bando de cenas semi-eróticas dele com as irmãs dele e outros personagens durante a série, mas teve uma cena principalmente que chamou a atenção, que foi a cena da escovação de dentes. É isso que você ouviu conseguir uma proeza de fazer uma cena de escovação de dentes parecer erótica nessa série, dá-lhe perversão. Pra quem tem dúvida de que ordem assistir essa série, eu já fiz um guia sobre isso. Número 9, Jiraiya, do mais que conhecido Naruto, e eu creio que a maioria das pessoas deve conhecer esse, o cara só aceitou treinar o protagonista depois de ver ele pelado de uma forma feminina lá, um jutsu que ele tinha lá, e ele virava uma mulher, que eu me lembro que ele tava até pelado na cena, não tenho mais certeza, mas de qualquer forma o cara vivia se gabando das perversões dele, inclusive espionava mulheres, e ainda escrevia um livro erótico. Número 8, Meliodas, Nanatsu no Taizai, eu creio que muita gente conhece esse, é um anime recente, saiu inclusive dublado na Netflix. Bom, o protagonista desse anime é super tarado, vive inclusive assediando sexualmente heroína, o que gerou um bando de discussão na internet sobre feminismo, machismo e blá blá blá, que eu não recomendo vocês entrarem, é uma perda de tempo total da vida de vocês, o negócio é mais voltado pra comédia e tal, de querem fazer piada em seu outro negócio, e eu não vejo nada demais, se você ver, não assiste o anime, mas ficar discutindo sobre isso é uma total perda de tempo. Número 7, Rito, de To Love Who, esse é outro bem conhecido, apesar de que ele não necessariamente é pervertido, quer dizer, talvez seja subconscientemente, já que quando tá dormindo, ele faz as maiores perversões com as garotas em volta dele, então eu creio que ele sim, é um pervertido, só que ele não admite isso, e fica caindo sem querer em cima das garotas, é uma das teorias que muita gente tem. De qualquer forma, ele é um personagem que dá raiva em muita gente, então não é dos máscaras de mágicos. Número 6, Raposai, do anime Hama 1 sobre 2, eu não sei exatamente como se pronuncia o nome desse anime, de qualquer forma, é um velhinho que é tarado, ele vive roubando roupa íntima das mulheres, ele inclusive parte em missões noturnas pra isso, hoje em dia não é tão conhecido entre a maioria das pessoas, apesar do anime já ter passado no Brasil nos anos 90, no Japão ele divide o título de mestre de artes marciais tarado com o famoso mestre Kami. Número 5, Shin Nosuke no Hara, do anime Cryon Shin-chan. É, você provavelmente nunca ouviu falar desse anime na vida, eu também não, eu tive que pesquisar a respeito, é um anime pra criança, no Japão, ele já terminou até, mas ele ficou muito conhecido, e esse personagem era super tarado, era um personagem de 5 anos de idade, mas ele tinha algumas atitudes mais maduras, e pro pessoal mais novo que acompanhou o anime, realmente você via ele como um personagem tarado. Obviamente não chega ao nível de vários personagens adultos dessa lista, mas ainda assim foi um personagem que marcou a infância dos japoneses como um personagem tarado, daí ele entrar na lista. Número 4, Lupin Terceiro, esse deve ter mais gente que conhece, teve um anime de Lupin não faz muito tempo, mas é um anime que os japoneses conhecem muito mais que a gente, a obra tem mais de 60 anos de idade por lá, é uma obra que marcou a infância de muita gente, o personagem era um baita de um tarado, ele dava em cima de tudo que é mulher, então daí ele entrar na lista. Número 3, Ataro Moroboshi, do anime Urusei Yatsura. É um anime bem antigo, nos anos 80, tá tendo muita nostalgia nessa lista, tem muita gente mais velha votando pelo jeito, é um personagem bem pervertido pra época dele, ele começa o anime arrancando a roupa de uma alien, então faz sentido ele entrar na lista, ele marcou a infância de muita gente também. Número 2, quase todo mundo deve conhecer esse, ou pelo menos ter ouvido falar, é o famoso Mestre Kami, ou Mestre Hoshi, no caso os japoneses chamam ele de Mestre Hoshi, do famoso anime Dragon Ball, ou mais precisamente o mangá de Dragon Ball, é provavelmente o velhinho tarado mais famoso de toda animação japonesa, ele vivia espionando as heroínas e lendo um bando de revistas pornográficas. E a nível de curiosidade, dizem que a moda dos personagens japoneses de sangrarem pelo nariz quando ficam excitados começou com ele. E o número 1, Ryu Saeba, da obra City Hunter. Sim, você nunca ouviu falar dele na vida, eu também não, tive que pesquisar a respeito, é um personagem que dava em cima de um bando de mulher na obra, seja em tiroteio ou qualquer coisa que ele fazia, ele era um mercenário no caso, ele tava sempre dando em cima de mulher. Eu fui olhar um outro ranking no caso, um de 2014, do site Sharapedia, no caso teve 10 mil votantes, 50% de homens e 50% de mulheres, e acreditem ou não, teve o mesmo resultado final. Não foi a lista completa igual, mas o número 1 era também esse cara. A maioria dos personagens do ranking da Sharapedia de 2014 são os mesmos, apesar do Issei, de D.C.D. ter conseguido entrar na lista, ele é bem famoso hoje em dia, e de um personagem também bem famoso e tarado do anime One Piece. E pra quem interessar, tem mais vídeos de rankings japoneses no canal, o link pra eles tá aí na tela e na descrição do vídeo. Eu fico por aqui, se gostaram do vídeo se inscrevam no canal, deem um like e até a próxima!